Fala pessoal, tudo beleza? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos, já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. E nesse vídeo, a partir de um caso e exemplo real, a gente vai entender qual é a composição e qual é a estrutura do balanço patrimonial de um fundo de investimento. A gente vai ver que do lado esquerdo do balanço a gente vê os ativos do fundo, que é onde o fundo está investindo, quais são seus investimentos e suas aplicações. Então lá dentro a gente pode encontrar, por exemplo, disponibilidades em caixa para novos investimentos, uma carteira de títulos de renda fixa, títulos de renda variável, ações, cotas de outros fundos de investimento, ativos alterados ao câmbio, derivativos, dentre muitos outros ativos que o fundo pode investir. Tá certo? E esses ativos, para evitar distorções, eles são marcados a mercado. A gente reconhece, o fundo é obrigado a reconhecer o real valor que aqueles ativos estão sendo cotados, precificados no mercado naquele momento. E do lado direito do balanço, a gente vai ver os passivos e o patrimônio líquido do fundo. Os passivos compostos pelas taxas do fundo, por exemplo, taxa de administração, taxa de performance, dentre outras, e também pelas suas despesas operacionais do dia a dia. Se eu deduzir os ativos, os investimentos, as aplicações das taxas e despesas, ou seja, dos passivos, a gente encontra o capital próprio, o patrimônio líquido desse fundo, representativo do valor total das cotas. Então vamos lá? Vamos entender isso melhor? E como funciona o balanço patrimonial de um fundo? Nos ativos, a gente vai ver a carteira de investimento do fundo, aonde que ele está investindo. Pode ser renda fixa, pode ser renda variável, pode ser commodities, pode ser outros derivativos, tá certo? Na parte passiva, a gente vê no passivo as despesas do fundo, as despesas operacionais, coaditoria, administração, etc. E as taxas de administração do fundo. E se eu pegar os ativos, tirar os passivos, a gente chega no patrimônio líquido, tá certo? Então os ativos são os investimentos, a carteira de investimento dos fundos. Passivos são suas despesas. A diferença é o PL do fundo. É daqui que vem a cota. O valor da cota é igual ao PL dividido pelo número de cotas. E perceba que aqui o patrimônio líquido e, portanto, as cotas representativas desse patrimônio líquido já estão líquidas ou líquidos das taxas de administração, das taxas de performance e outras taxas que podem haver no fundo. Então o valor da cota que é apresentado para os investidores, para os cotistas, para o mercado, ela já vem líquida. Ela já vem deduzida, descontada da taxa de administração. E das outras taxas que podem ocorrer, que podem haver aí no fundo. Lembrando que patrimônio líquido, pessoal, ativos menos passivos, tá? Como as taxas entram dentro dos passivos, o patrimônio líquido, ou seja, o valor das cotas, consequentemente a rentabilidade apresentada para o cotista, para o investidor, para o mercado como um todo, já vem líquida das taxas, tá legal? A única coisa que não está abatida aqui é o imposto de renda. Mas quando a gente olha o valor da cota, o retorno, já está líquido, sim, das taxas de administração, taxa de performance, dentre outras. E é importantíssimo saber que os fundos são obrigados a marcar seus ativos a mercado. Então os fundos são obrigados a fazer a marcação a mercado dos seus ativos. O que é isso? Isso quer dizer que o fundo é obrigado a reconhecer o valor de mercado dos ativos. Ou seja, para apurar o balanço, o valor dos ativos, o fundo deve considerar o valor, a cotação que aquele ativo está sendo negociado no mercado naquele momento, naquele dia. Então se eu tenho um fundo de ações que investem em ações, o patrimônio total, os ativos do fundo, as ações do fundo, vão estar sendo valorizadas aqui no ativo pelo seu real valor de negociação naquele dia. Se o fundo investe em títulos de renda fixa, a mesma coisa. Os títulos de renda fixa que vão constar nos ativos são precificados a valor de mercado. Quanto aquilo está valendo no mercado, na bolsa, por exemplo, naquele momento. Isso é feito para que as cotas registrem a real valorização da carteira do fundo. O real desempenho do fundo. Então, por consequência, o valor da cota vai estar refletindo o real desempenho da carteira de investimento do fundo. Os ativos do fundo, para melhor expressar o desempenho dessas cotas. E isso evita vários problemas. Por exemplo, imagina na saída de um investidor. O investidor aportou R$ 1.000, o cotista aportou R$ 1.000, o valor de entrada desse cotista. Imagina que num fundo aberto ele quer sair fora. E os ativos do fundo se desvalorizaram. E isso não fosse se refletido no balanço patrimonial. Com certeza haveria uma distorção. Pelo menos uma discussão entre os demais cotistas. Porque caso esse cotista que investiu R$ 1.000 saísse do fundo recebendo seus R$ 1.000 de volta. Ele não ia sofrer com a perda, com a valorização dessa carteira do fundo. Quem ia pagar a conta seriam os outros cotistas. Não seria super justo isso, né? E o contrário também é verdadeiro. Imagina esse cotista que investiu R$ 1.000. E o patrimônio, os ativos do fundo, a carteira de investimento do fundo se valorizou. Também para ele não seria justo sair do fundo e receber os R$ 1.000 de volta apenas. Esse ganho da carteira do fundo deveria ser refletido no valor da cota. Então a marcação a mercado, ela permite essa melhor distribuição de riqueza entre os cotistas de um fundo, né? Evitando transferências de perdas e ganhos aí entre os participantes. Sobre o valor da cota, ela vai ser igual à diferença entre o valor de mercado dos ativos e o valor de mercado dos passivos. Portanto, o valor de mercado do patrimônio líquido do fundo, dividido pela quantidade de cotas que o fundo tem. Lembrando que patrimônio líquido é igual a ativos menos passivos. Ou seja, patrimônio total do fundo líquido das obrigações que esse fundo tem, das taxas que esse fundo tem, das despesas que esse fundo tem. Então vamos pegar essa situação inicial, esse balanço patrimonial inicial, onde os ativos, os investimentos, as aplicações do fundo valem 100 mil dinheiros aí. 100 mil reais, 100 mil dólares, que seja, isso não importa. Aqui a gente vê a carteira de investimento do fundo, onde o fundo está investindo. Por exemplo, ele pode investir em títulos de renda fixa, títulos de renda variável, ações, cotas de outros fundos de investimento, derivativos, ativos atrelados a câmbio, a moeda, direitos creditórios, cotas, participações entre empresas, dentre outros ativos. Já os passivos desse fundo equivalem a 10 mil dinheiros. 10 mil reais, 10 mil dólares, não importa que seja. O que inclui os passivos? As despesas operacionais dos fundos, as taxas, taxa de administração, taxa de performance, dentre outros. Gastos com auditoria do fundo, por exemplo. Se eu deduzir, se eu apurar a diferença entre ativos menos passivos, eu chego no patrimônio líquido do fundo. 100 mil menos 10 mil, 90 mil dinheiros, dólares reais, é o patrimônio líquido desse fundo. Esse fundo, se ele possuir 5 mil cotas, qual que seria o valor da cota nesse caso? 90 mil dividido por 5 mil, a gente vai chegar num valor de 18 reais por cota. Valor de mercado patrimônio líquido dividido pelo número de cotas equivale ao valor da cota. Agora imaginando um outro período, vamos pegar uma posição final desse balanço patrimonial em outro momento do tempo. Vamos supor que a carteira de ativos, patrimônios, aplicações, os ativos totais do fundo agora valem 121.160 dinheiros, reais, dólar que seja. Novamente, isso aqui é a carteira de investimento do fundo. E os passivos, representando as despesas e taxas do fundo, equivalem agora a 11 mil dinheiros, 11 mil reais, 11 mil dólares. E agora entrou mais cotista lá, temos 6 mil cotas no fundo. Qual que será o valor dessa nova cota? Será que houve apreciação, valorização das cotas ou desvalorização das cotas? Vamos ver, a primeira coisa que a gente tem que fazer é apurar o patrimônio líquido do fundo. Então, nesse caso, 121.160 menos 11 mil, a gente vai chegar no valor do patrimônio líquido desse fundo de 110.160 dinheiros. Lembrando que cada cota representa uma fração desse patrimônio líquido. Se eu pegar esse patrimônio líquido, ativos menos passivos, e dividir por 6 mil cotas, eu chego num valor de R$ 18,36 o valor de cada cota. Portanto, a cota valorizou, aumentou o seu valor em R$ 0,36 ou 2% de variação. Por quê? Porque o patrimônio líquido subiu mais do que o número de cotas, havendo, portanto, valorização nas mesmas. Da onde que vem essa valorização? Da valorização dos ativos do fundo, tá legal? A carteira do fundo valorizou, se apreciou, gerando esse ganho nesse caso específico. Espero que esteja claro como que a gente apura o valor de uma cota, de maneira bem sintetizada, é claro. E só reforçando que tanto o valor da cota aqui, né, o valor das cotas, como a rentabilidade, tudo isso tá líquido. Taxas, por quê? Porque as taxas estão inclusas aqui no passivo, ó. Então, patrimônio já é, como o próprio nome já disse, já é líquido. As taxas operacionais do fundo. Falta deduzir pra ver a rentabilidade efetiva do investidor, somente o imposto de renda aí. E sempre bom frisar que os investimentos, as aplicações, os ativos do fundo são marcados a mercado. Então, tem a marcação a mercado dos ativos. Ou seja, esse valor dos ativos e esse valor dos ativos, reflete realmente o seu valor de mercado, o seu preço, a sua cotação de mercado. Na bolsa, por exemplo, em uma determinada data, né? Então, aqui a gente tem dois momentos. Portanto, essa valorização da cota, de fato, reflete ganhos e perdas de preço, ganhos e perdas de valor de mercado dos ativos do fundo. Pra justamente melhor representar o desempenho e a rentabilidade das cotas. Daí a importância da marcação ao mercado dos ativos. Então, nessa performance que a gente tá vendo, nesse caso específico, aí já está incorporado a valorização ou desvalorização dos ativos da carteira do fundo. Em relação aos seus preços de mercado. Ficando um caso real de um balanço de um fundo de investimento brasileiro. Vamos pegar um caso real aqui do Itaú Ações Blue. Esse é o nome do fundo. É um fundo de investimento em cotas. Aqui, ó. O CNPJ dele. Então, é um FIC, fundo de investimento em cotas. Então, esse fundo se propõe a investir em cotas de outros fundos de investimento. Aqui, o CNPJ dele. Ele é administrado pelo Itaú de Banco. E importantíssimo, hein, pessoal? Isso não é recomendação de investimento. É apenas um exemplo ilustrativo pra fim de dados. Mas olha só como tá estruturado o balanço desse fundo. Aqui na data de 30 de setembro de 2021. Então, os ativos desse fundo são compostos pelas disponibilidades. Aqui, R$ 50 mil na forma de depósitos bancários. Então, é o fundo bem disponível pra fazer seus investimentos. E, de modo geral, o principal ativo de um fundo de investimento, que compõe, basicamente, o ativo de um fundo de investimento, é a sua carteira. São seus investimentos. É onde que o recurso tá investido. E, nesse caso, o principal investimento de longe desse fundo, desse RIC, né? Fundo de investimento em cotas, tá aqui, ó. Nesse fundo aqui. Itaú Ibovespa Ativo Master. FIA. Fundo de investimento em ações. Então, tem R$ 137 milhões de reais, aí, aproximadamente, investidos em cotas desse fundo. E tem mais R$ 678 mil investidos em outro fundo, aqui, o Itaú Caixa Ações. Além disso, tem outros valores a receber, outros recebimentos. Então, pra fixar bem o conceito, hein? O ativo de um fundo de investimento, basicamente, é composto pela sua carteira de investimento, junto com as disponibilidades, incluindo os recebimentos desse fundo, né? Então, tá aqui o valor total do ativo dos investimentos desse fundo. R$ 138 milhões, quase. R$ 137,907, na data de 30 de setembro de 2021. Agora, pra chegar no patrimônio líquido, que vimos, é igual ao ativo, os investimentos menos passivos, a gente tem que deduzir, justamente, os passivos, as obrigações, os valores a pagar desse fundo, que, basicamente, são as despesas operacionais do fundo. Então, o fundo tem uma série de despesas operacionais com fornecedores, sistemas, publicidade, mas a principal despesa do fundo de investimento é a taxa de administração. Então, aqui, desse valor do ativo, a gente deduz os valores a pagar, né? O passivo, R$ 584 mil, pra chegar no valor das cotas, no patrimônio líquido, aqui, de R$ 137 milhões, R$ 323, tá certo? Agora, você vai perguntar, poxa, professor, por que você escolheu esse fundo, Itaú Ações Blue, pra falar pra gente? Esse fundo, vamos dizer assim, ele é o herdeiro, ele é o tataraneto, ele é o bisneto, na verdade. O primeiro fundo de investimento brasileiro criado na forma de condomínio, em inglês FULL, que é o fundo CRECINCO. Ele foi criado pelo Nelson Rockefeller, junto ao Banco Deltec, lá em 1957. Ainda nem existia legislação direito pra esse tipo de fundo, então eles utilizaram até a legislação de condomínios residenciais mesmo, pra criação desse fundo. E, até meados dos anos 70, ele foi o maior fundo de investimento brasileiro. Então, posteriormente, ele foi incorporado pelo Unibanco. Então, teve o Unibanco Blue, e agora ele virou, depois de muito tempo, claro, né? O Itaú Ações Blue aí, mas, novamente, pessoal, pelo amor de Deus, não é recomendação de investimento, é apenas um exemplo ilustrativo aí pra fim didático. Ele é o herdeiro aí, o bisneto do fundo CRECINCO. E pra esse mesmo fundo, pro Itaú Ações Blue, pra esse FIC, como que a gente acompanha a evolução do PL? Super importante esse relatório também. Novamente, estamos analisando o período de 30 de setembro de 2021. Os valores estão em milhares de reais, tá? Então, aqui a gente começa pelo valor inicial do PL, valor inicial do patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido inicial nesse período foi de R$ 124.407.000,00, aproximadamente. Então, esse é o nosso ponto de partida, o valor do patrimônio líquido do fundo no início do período. E aqui a gente vai fazer um saldo das cotas emitidas. Então, quantas cotas foram emitidas? Qual que é o valor dessas cotas? Então, o valor das cotas emitidas, R$ 791.000,00, menos o valor das cotas resgatadas. Então, foram emitidas R$ 7.645.348.000,00, totalizando esse valor de R$ 791.000,00,00, menos deduzidos das cotas resgatadas. Foi resgatado um valor de R$ 1.340.000,00 em cotas, equivalente a R$ 22.980.283.000,00,00. Então, esse saldo a gente vê aqui, na variação do resgate de cotas. Então, R$ 791.000,00 menos R$ 1.340.000,00, R$ 941.000,00 negativos. Ou seja, houve mais resgate de cotas do que emissão de cotas. E esse movimento de emissão e resgate de cotas indica que esse é um fundo aberto. Ou seja, os cotistas podem entrar, ingressar no fundo ou sair do fundo a qualquer momento. Num fundo fechado, não. Num fundo fechado, a entrada é programada. E se você quiser sair do fundo, o fundo não vai resgatar as suas cotas para você. Ele não vai te recomprar as cotas. Nada disso. Se você quiser se desfazer das suas cotas em um fundo fechado, não há essa possibilidade. Você vai ter que arrumar algum outro investidor, algum outro cotista, para vender as suas cotas. Um grande exemplo de um fundo do tipo fechado é um fundo imobiliário, por exemplo. Fundos imobiliários são do tipo fechado. Se eu quiser vender a minha cota, eu vou ter que procurar outro investidor para o fazer. Quando a gente vende nossa cota de fundo imobiliário na Bolsa, por exemplo, a gente está vendendo para outro investidor. Então, o nosso patrimônio líquido inicial aqui de R$ 124.407.000,00, deduzido ou acrescentado dessa variação no resgate das cotas, a gente chega aqui num patrimônio líquido antes do resultado do fundo de R$ 122.917.000.000. Logo abaixo, nas próximas sessões, a gente vai ver justamente o resultado do fundo, né? Então, primeira coisa, o que houve com as cotas do fundo? Elas valorizaram ou desvalorizaram? A gente tem que entender que a partir de 2002, os fundos brasileiros são obrigados a fazer o que a gente chama de marcação a mercado. Ou seja, eu tenho que refletir na minha carteira de ativos o valor efetivo de mercado daquela carteira. Então, se eu pegasse meus ativos, aquela minha carteira de ativos que eu tenho investido, e vender aquilo a mercado nessa data, naquele momento, qual seria o valor da minha carteira? Apropriando as devidas valorizações e desvalorizações. Então, marcação a mercado é justamente isso, refletir o valor de mercado dos ativos e passivos investidos aí. Ou seja, se o fundo liquidasse a sua carteira a mercado e pagasse todas as suas despesas, o valor do PL, o valor do patrimônio líquido desse fundo, representaria efetivamente o valor de mercado desse patrimônio líquido. Quanto que aquilo estaria valendo efetivamente na data de referência do relatório, certo? Então, nesse caso nosso que a gente está analisando, de fato, houve uma apreciação, uma valorização das cotas do fundo, dos ativos do fundo aí. Então, houve uma valorização na casa de R$ 20.353.000,00 nesse período, setembro de 2021. Mas note que em setembro de 2020, houve uma desvalorização da cota da ordem de R$ 15.395.000,00. E desse valor da valorização ou desvalorização, indicado aqui pela letrinha A nesse relatório, a gente deduz as despesas do fundo, esses R$ 5.597.000,00. E perceba que grande parte dessa despesa, a grande maioria dessa despesa, é composta pela remuneração da administração, pela taxa de administração. Tem outras despesas, claro, que a gente comentou com fornecedores, etc. e tal, por exemplo, auditoria, custódia, publicações e correspondência para os cotistas e investidores, taxa de fiscalização e outras despesas diversas, né? Sistemas, manutenção da estrutura administrativa do fundo, dentre outras despesas aí. Bom, então, pegando a valorização ou desvalorização e deduzindo as despesas, a gente chega no resultado do exercício do fundo. Então, pegando aqui o patrimônio líquido antes do resultado, ou seja, o patrimônio líquido inicial, considerando as variações no resgate das cotas, acrescentando o resultado do exercício, a gente chega no valor do patrimônio líquido do PL do fundo no final do período. E o valor da cota é justamente esse valor do patrimônio líquido, do capital próprio, do ECUT, dividido pelo número de cotas que o fundo possuía nessa data. Então, nessa data, o fundo possuía 1.452.556.971 cotas. Se eu pegar esse valor do PL e dividir por essa quantidade de cota, a gente chega no valor aqui da cota de 94,54, né? Então, aqui é mostrado, geralmente, o valor da cota em 6 a 8 casos decimais, geralmente 6 casos decimais. Então, o valor da cota, considerando todas essas casos decimais, 94,538776. E perceba que a cota, de fato, apreciou, né? No período anterior, ela estava valendo 84,75 e agora está valendo 94,54. Novamente, pessoal, essas informações estão todas disponíveis no site da CVM. O Brasil é uma referência na transparência e na divulgação de informações de fundos de investimento. A CVM faz um excelente trabalho nesse sentido. Então, só entrar no site da CVM, a gente vai ver isso posteriormente, mas só entrar no site da CVM, colocar o nome do fundo, não precisa nem ser o nome completo, uma parte do nome ele já consegue achar, ou o CNPJ, e lá tem todas as informações relevantes sobre fundo, né? Não só os relatórios, as demonstrações contábeis financeiras auditadas, mas também você encontra a composição da carteira, o prospecto, a lâmina, o regulamento do fundo, que é muito importante para a gente tomar decisão de investimento. E, novamente, isso não é recomendação de investimento, é apenas um exemplo ilustrativo para fins didáticos. E está aí um pouquinho de história, né? Eu comentei com vocês que esse fundo Itaublu, ele é herdeiro, ele é bisneto do primeiro fundo brasileiro criado no formato de condomínio, que é o Fundo Crescinto. O Fundo Crescinto, ele foi criado por Nelson Rockefeller, do Grupo Rockefeller, junto com o Grupo Deutéctico, o Banco Deutéctico. Então, a palavra condomínio, para referir a esse investimento conjunto, em inglês, a gente dá o nome de pool, como se fosse uma piscina de investidores mesmo, né? Pool aí. Então, investimentos conjuntos em inglês, a gente dá o nome de pool. Então, aí, alguns informes publicitários desse fundo, em jornais e revistas da EPA, né? Para incentivar as pessoas a investirem justamente nesse fundo. A carteira de investimento desse fundo era formada, basicamente, por investimentos em títulos e ações de grandes empresas e bancos da época. E, até meados dos anos 70, ele foi o maior fundo brasileiro aí. Então, aqui, uma publicação do Correio da Manhã, terça-feira, março de 1960. Aí, tem um link para quem quiser ver o jornalzinho. É o informe de rendimentos do fundo Crescínco. Então, olha que interessante como ele tratava com os investidores. Senhores condôminos. Olha que bonitinho, ó. Senhores condôminos aí. Fala um pouquinho do fundo, fala dos resultados do fundo. Aqui, a demonstração de resultados do fundo, né? Quem tiver interesse, depois dá para dar uma olhadinha lá. Lembrando que, nessa época, não havia marcação a mercado. Então, diferente do que tem hoje, aquela questão da valorização e desvalorização das cotas, não tinha aqui ainda, claro, né? E aqui, a composição da carteira desse fundo, né? Se a gente pudesse dar um zoom aqui, a gente veria que isso aqui tem... Grande parte disso é composto por investimentos em títulos e ações de grandes empresas e bancos da época aí. Só uma pitadinha histórica para vocês. É isso aí, galera. Espero que tenha ficado mais claro qual que é a composição e estrutura do balanço patrimonial de um fundo de investimento. Do lado esquerdo, a gente vê os ativos, os investimentos do fundo, onde ele está aplicando seus recursos. E do lado direito, os passivos e o patrimônio líquido do fundo. Os passivos compostos pelas despesas operacionais e taxas do fundo. E o patrimônio líquido é o que sobra, né? É a diferença entre os investimentos, os ativos e o passivo. É o valor das cotas. Se você curtiu, já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. Até a próxima. Tchau! Tchau!